Olá, meus amigos do canal Diniz Numa Smática, hoje foi o dia do lançamento aí dos 200 anos, essa moeda dos 200 anos da independência do Brasil, uma moeda muito aguardada, moeda de R$2,00, R$5,00 como vocês já viram, e vamos lá, vamos para o que interessa, o que interessa é o seguinte, será que eu consegui comprar? Será que dessa vez eles melhoraram o site para poder fazer essa venda para os colecionadores? Pois é, então acompanha a minha saga aí que você vai entender um pouquinho. Você pode ver que o descaso é o mesmo, continua a mesma porcaria, um site ridículo, é isso que é, um site ridículo, várias e várias tentativas, já vão aí, quer ver, comecei às 15h30 a tentar comprar, assim que falaram está aberta oficialmente a venda, são 17h14 do dia 26 de julho de 2022, e nós continuamos com o mesmo, o mesmo problema de 3, 4 anos atrás, ou seja, não conseguimos comprar pelo Clube da Medalha, um site ridículo, ridículo, por que que não pega o dinheiro e investe em um site que seja fácil, que seja acessível, primeiro lugar de tudo, e que comporte a demanda de colecionadores, que nós não somos milhões, não somos milhões. E vocês aí da Casa da Moeda, do Clube da Medalha, fazem esse tipo de coisa com a gente já há um bom tempo. Isso é lamentável, é lamentável. Eu não tenho que puxar saco de Casa da Moeda do Brasil, eu não tenho que puxar saco do Clube da Medalha, eu não tenho que puxar saco de ninguém, de ninguém. Eu não quero fazer live com ninguém, não vou convidar ninguém para fazer live comigo, coisas assim. Mas eu tenho que falar a verdade para quem coleciona, porque quem coleciona é que sofre, quem coleciona é que não consegue acessar e depois tem que cair nos altíssimos preços, porque isso é uma coisa extraordinária. Comerciante, eu não sei de onde é que eles tiram, mas aparecem daqui até umas 20 horas, até amanhã, vamos supor, até amanhã. Da data que eu coloquei esse vídeo, amanhã dia 27, vai ter um caminhão de peças sendo vendidas aí. Eu tenho certeza que essa moeda que foi comercializada por R$34, amanhã será vendida a R$200, para poder comemorar os 200 anos da independência, nada melhor do que colocar a moeda a R$200, não é não? Pois é, o idiota é quem paga, eu não vou pagar.